E aconteceu o maior quebra-pau hoje na Câmara dos Deputados, em decorrência da visita do Flávio Dino ontem, onde houve o que se está chamando de ameaça de morte desse deputado aí, pra cima do deputado André Janunes. Eu vou já mostrar pra você, depois eu explico como aconteceu e trago outros detalhes sobre a repercussão. Escuta aí. Fiquei disposto a brigar com o senhor, com vossa excelência. Porque eu também imaginei que vossa excelência tivesse falado aquilo. Mas eu sei que não falou. Agora eu sei que não falou. Já vi que foi um covarde, um valentão, que usou a palavra do senhor para... Sou eu que estou falando aqui mesmo, tá? Eu não uso chupeta não, eu uso a revólver mesmo, a pistola. Então... Ameaçado de morte, excelência. Então, presidente, fica aqui a minha solidariedade. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Quero que conste que vossa excelência, vossa excelência me ameaçou de morte e vossa excelência deverá ser caçada por essa casa. Presidente, fala como valentão e na hora que um coronel fala que usa arma, vem com essa palhaçada. Deputados, deputados, deputados. Deputados... E ele falou que usa ressalva contra mim. É melhor que você mais aqui. Quem começou o meu jornal nesse presidente? Presidente, o senhor tem que conduzir o seu trabalho, pelo amor de Deus, presidente. Olha, deputado, você vai me chutar. O senhor tem que conduzir o seu trabalho, pelo amor de Deus, presidente. Foi um bom encerrar a reunião. Vamos suspender a reunião por uma hora. Quem começou foi o Janones, presidente. Muito bem, como que começou essa briga aí? Você viu que teve um deputado bolsonarista indo pra cima do Janones por causa de uma história de um chupetinha. Ontem, você viu, né, que o Flávio Dino foi à comissão de Constituição e Justiça da Câmara e enfrentou como ninguém os deputados. Falei pra você que o Flávio Dino é poeta, né, que se ele fosse lá era massacre. E entre os humilhados e ensinados tinha ali o deputado Chaveirinho da milícia, Nicolas Ferreira, conhecido também como Nicole Ferreira, e Chupetinha, ou Chupetinha da milícia. O Janones fez várias provocações, mas teve uma delas que foi muito grave, bombou ontem nas redes sociais. Porque houve uma sincronia inacreditável entre uma das vezes em que o Janones falou vai lá, Chupetinha, e a fala do Rui Falcão. Eu vou mostrar pra você a fala e a gente digo, você vai ficar assim com a pulga na orelha. Inclusive, comenta aí, você acha que foi o Rui Falcão ou foi o André Janones. É um negócio inacreditável. Escuta aí. Bem na hora que o Rui Falcão fala, sai um vai Chupetinha. Ou foi o próprio Rui Falcão que falou vai Chupetinha. De modo que até o Nicolas falou assim, ô presidente, eu não tô entendendo. Você tá me ofendendo aqui? Você também? Né, escuta aí, ó. Vai Chupetinha. Vai Chupetinha. Continuar? Vai Chupetinha. Então, né, você já deve estar bem convencido aí de que foi o deputado Rui Falcão que falou. Mas deixa eu te mostrar algo que é contundente. Eu também, pra mim, foi ele que falou. Mas eu não costumo temar contra fatos. E contra fatos é difícil, viu? Ó, se você prestar atenção, a base do microfone dele tem uma luz que acende quando o microfone tá ligado e quando tá desligado. Acende vermelho. Eu vejo aqui o do Nicolas tá ligado aqui, ó. Ele apertou o botão, mas não acendeu. E aí ele falou. Pode falar, mas saiu a voz de outra pessoa cujo microfone, sim, estava ligado. E aí depois, quando ele vai falar, eu disse pra você falar, aí sim a luz vermelha acende. Ouça mais uma vez e preste atenção, por gentileza, na luz do microfone do deputado Rui Falcão. Vai Chupetinha. Ó, apagada. Peraí, presidente. O tempo todo. Aí eu não compreendi. Aí agora ele aperta. E agora ele fala. Pode continuar, eu falei. Mas mesmo assim, diga aí, deixa a sua opinião. O Eduardo Bolsonaro, todos os bolsonaretes, colocaram em prática imediatamente a narrativa de que se tratava de um ataque homofóbico. Inclusive você tem aqui, ó, o Dudu Bananinha, na página dele, repercutindo uma postagem do Tiago Pavinato, um dos bolsonaristas que tenta se passar por limpinho aí, que entrou na Jovem Pan. E aí tá lá, homofobia do bem, criticando, chamarem o deputado Nicolas, que é homofóbico e circense, de Chupetinha. Inclusive criticando a postura ética nisso, né? Mas não apenas o Eduardo Bolsonaro, todos os bolsonaretes entraram em campo com essa narrativa. A Jovem Pan, é claro, não poderia faltar nisso. E aí começaram a rodar compulsivamente a ideia de que o deputado Rui Falcão tinha sido homofóbico com o Nicolas Ferreira. E aí o Tiago Pavinato, que é comentarista de lá, por ser homossexual, doeu particularmente nele, as redes sociais dele, de lá pra cá até agora, são apenas isso. Não há dúvida! Não há dúvida! Vamos rodar de novo, Pavi! Vamos lá! Roda, roda! Roda, roda, roda! Posso continuar? Mais de Chupetinha. Dúvidas, né, Pavi? Me deixa... Eu não sei se eu vou continuar nesta emissora depois disso. Mas eu queria dizer pra este senhor que Chupetinha boa deve ser a dele quando ele tira a chapa. Bem antes dessa briga, o Felipe Neto já tinha publicado, ver o Brasil inteiro chamando esse moleque de Chupetinha é um dos maiores orgulhos que eu tenho na vida. O Pavinato repercutiu e o Eduardo Bolsonaro endossou. Então eles sabem que ele é o autor do apelido. E Felipe Neto entrou em campo imediatamente pra dizer, vocês sabem muito bem, que não é por questões homoafetivas que eu chamei ele de Chupetinha, por causa da idade, da imaturidade, da irresponsabilidade e etc. A partir daí, os portais que são contra o bolsonarismo começaram a publicar a versão correta do apelido. O Choquei, por exemplo, e muitos outros publicaram. É fake que Chupetinha é um apelido homofóbico. O criador do meme, Felipe Neto, começou a chamar o parlamentar assim quando ele ainda era candidato pra mostrar a infantilidade do deputado. Bom, depois desse apelido de Chupetinha, foi que saiu muitas outras afirmações de que o Nicolas Ferreira poderia ser homoafetivo e enrustido. Saíram fotos, saíram vídeos. Então teve essa menção ao Chupetinha, a provocação, teve o envolvimento do deputado Rui Falcão, sendo ele ou não. E aí o André Janones começou a desafiar os bolsonaristas. Por que vocês ficam atacando o Rui Falcão? Vem pra cima de mim, foi eu que falei. Em vídeos como esse, ele faz o desafio. Confira. Senhoras e senhores deputadas, bom, eu fiquei esperando até aqui algum parlamentar que tivesse aqui nessa comissão a valentia que tem nas redes sociais, mas infelizmente parece que a grande maioria dos bolsonaristas são frouxos. Não tem coragem de dizer aqui quem foi que chamou o deputado Chupeta de Chupetinha. Quem usou essa expressão fui eu e o continuarei fazendo. Muito bem. A partir disso, apareceu o coronel lá que você viu lá, né? Porque eles adoram abandonar a polícia. Não levanta mais nenhum comprimido de viagem pra pôr na boca, mas quer ser coronel ainda. Já sou contra a militarização, ainda mais ficar carregando esse título depois de morto, né? Então ele apareceu aí mencionando essas armas e foi aí que a treta se armou pro lado de Janones. Lembrando que o bolsonarista tá tentando enquadrar o André Janones, o Rui Falcão no Conselho de Ética. O Eduardo Bolsonaro do AI-5 e de outras falas, não é questão de si, mas quando meu pai vai dar um golpe, prometeu levar o André Janones do Conselho de Ética. Deixa aí o seu comentário, deixa a sua inscrição, deixa o seu like, não se esqueça, tudo isso é importante pra que o vídeo chegue a quem precisa. A gente vai continuar na cobertura. Um abraço e até mais. Fui. Fui.